O nosso repórter Leandro Moretti conta agora um pouco da trajetória e mostra alguns dos projetos do arquiteto Sérgio Matos de Taubaté. A Sérgio Matos Arquitetura atende a região do Vale do Paraíba, São Paulo e até mesmo outros estados. A empresa fica em Taubaté e foca o trabalho em projetos de viabilidade de empreendimentos residenciais, comerciais e corporativos. A gente sempre procurou ter um trabalho diversificado, a gente não tem o trabalho direcionado apenas para uma área específica, a gente procura sempre trabalhar o residencial, o comercial, o corporativo e o histórico de trabalho eu acho que envolve bastante isso, o interesse em atender as diversas áreas que o cliente pode venha solicitar para a gente. Já há algum tempo no mercado, a Sérgio Matos Arquitetura trabalha em cima de projetos, técnica, criação, planejamento e resultados. Costumo falar que o arquiteto não pode fazer um projeto apenas por uma questão estética, por um conceito esperado. Ele tem que fazer um projeto adaptado, no caso de uma residência, para a família que ali vai morar, pelos seus gostos, pelo costume, pela história que essa família tem e no caso do comercial, na questão comercial, para as pessoas que ali vão trabalhar, tentando alcançar uma excelência ou uma qualidade em função da atividade pretendida. A Sérgio Matos Arquitetura se destaca pelo seu diferencial, que é oferecer ao cliente sempre um projeto correto, eficiente e criativo. O objetivo é alcançar a excelência em todas as etapas do trabalho. É nesse momento que a arquitetura realmente mostra o seu valor. O mais importante passa a ser a relação entre as pessoas. E é aí que a construção se consagra como verdadeiro espaço de convívio. Outro ponto importante, segundo o Sérgio, é o trabalho de arquitetura sustentável, com uma visão de integração das construções com o meio ambiente. Outro fator de destaque é a equipe de trabalho, basicamente formada por arquitetos e multidisciplinar. A gente poder atender o melhor possível, dar o melhor dessa equipe no desenvolvimento desse trabalho, desse projeto, dessa criação. Música 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 Música